nesse momento, para o equilíbrio emocional. Porque a gente está falando de reinventar, de aceitação. Mas como a gente vai aceitar tudo isso? Como a gente vai se reinventar nesse momento todo sem ter alterações de humor, sem sair do nosso equilíbrio, sem sair do nosso limite, sem a gente perder as estruturas? Vamos dizer assim, tem um óleo que quem me conhece, quem me segue aí, sabe que eu sempre falo dele. Chama Balance. É um mix, é uma sinergia, é uma combinação de óleos. E o que é interessante do Balance, que ele é uma combinação que tem camomila romana, ele tem ruúd, ele tem o olíbano, que é um óleo sagrado também. E olha que interessante, deixa eu ver se eu esqueci algum, porque a gente fala tanto dos óleos aqui. E o Balance, deixa eu ver se eu esqueci algum óleo que tem nele. O Sprut, se esqueci, o incenso, que é o olíbano, e o tanceto azul. Então, olha que interessante, é um óleo que eu falo que é, toda a família tem que ter. É um salva relacionamento. É um óleo que te dá equilíbrio emocional, clareia a sua mente, faz com que você não exploda. Sabe aquela situação? Está tudo bem, aí você tem uma notícia, ou o filho está em casa, de repente quebra um prato, ou faz uma bagunça, você vai e estoura. Então, eu brinco que é um óleo para a mãe, para o marido, que às vezes chega estressado, o chefe está pegando no pé, e ele vai descontando a esposa, ou para aquele filho, que está muito agitado dentro de casa, estressado de ficar sem fazer nada. Então, é um óleo que traz esse equilíbrio para a família. Então, ele pode ser usado em criança, nos adultos, pai e mãe, enfim, é um salva relacionamento. Então, o que ele vai fazer com o nosso organismo? Ele vai ajudar a gente a ficar, não ter alterações de humor. Ele é maravilhoso também para acalmar algumas questões de pele, algumas dermatites, principalmente como uma brotoeja, uma coceirinha, uma eczema, tipo uma, às vezes um bichinho passou, te empolou, ou, por exemplo, o homem faz barba, depois do pós-barba, ele acalma a pele, né? Então, assim, pelo fato dele ter frankincense, ter camomila, que são óleos que tem uma ação também estaminica, uma ação rejuvenescedora também para a pele. Então, ele é maravilhoso para a pele também, né? E ele tem um aroma muito leve, muito sutil, muito delicado. A gente pode usar também em bebês, em crianças, realmente para acalmar e ajudar a ficar mais estável. Aquela criança que está naquela fase de birra, ou muito irritadinha, ou tem, às vezes, uma dificuldade para dormir, porque a gente precisa o quê? Ter um aterramento, né? Desacelerar o pensamento. Então, fica a dica aí, o balance é um óleo para a família toda, desde do bebezinho até a vovozinha, combinado? E um outro óleo que a Clarissa me pediu para falar para vocês, é uma sinergia que chama Serenity. Essa sinergia, ela é bem...